O Instituto Nacional Saúde Pública Timor-Leste realiza o terceiro Seminário Científico Internacional onde comemora o Lourão Nacional Saúde. O Instituto Nacional durante o Lourão Rua, Hahu Oren Hotema, prevenir e cuidar, reforçar o serviço de saúde e a resiliência climática na prevenção de doenças não transmissíveis e nas doenças mentais para o Timor-Leste mais saudável. O Presidente Jens Ptl e Hattete, lhe o Seminário Né, pela apresentação, pesquisa, Sira-NB, Hala-Ona, Conaba-Moras, Lahdaet, Sira e Timor-Leste. O Instituto Nacional Saúde Pública Timor-Leste. O Instituto Nacional Saúde Pública, o comitamento, pode, continuamente, pesquisa, é muito com o parceiro, mas não é uma recomendação, mas não é uma recomendação, mas não é uma recomendação. Essa estratégia sobre política em Roma é baseada em evidências. Também pesquisa ou pesquisa, mas que ela provoca evidências no dia, e normalmente no mundo toma, ela usa pesquisas no resultado, no dia que ela está fazendo o dia que ela está fazendo referências importantes para o decision-maker, que ela está fazendo mudanças na política, nas estratégias que a Roma está fazendo o dia que ela está fazendo. A mensagem que se ama para a comunidade e o território nacional, é que o Ministério da Saúde celebra o Loro Nacional da Saúde. Mas se não se celebra o município de Armera, mas se a atividade de bala é que ela está fazendo o município de Armera, nós temos o município de Ida-Ida, que ela está fazendo a celebração de São Kikoã. E o pesquisador informa que caso mortalidade de barra no território nacional saia nessa reflexão no chave indicador baplano no avaliação é que ela está fazendo o sistema saúden de laran. O objetivo de estudiar é que, primeiro, é que a característica causa mortalidade de Ida durante o paciente de barra no território nacional. E, segundo, é que a comparação entre os estudios de mortalidade de Ida-Ida, 2018, tem comparação entre os estudios de Ida e Ida agora, a causa é que a pandemia persistência ou diminua ou aumenta. O estudo de estudos de Ida, nós temos o município de mortandaria de Janeiro ou Dezembro. E a data, nós temos a retação, no Departamento Interno, nós temos a mortalidade mitil, cada fulano, nós temos a auditoria com a mortalidade, a data é a retação. Depois, alguns casos, alguns casos de pessoas querem desistir, se permitem que eles são altas, que eles não matem, e nós temos dados de um trabalho. E aqui também é uma única unidade de Rekord Unido, mas nós temos um trabalho de agência. Entretanto, celebração do nosso nacional saudade, seja lá em município de permeras, e o nosso quinto, o quinto ano de julho, que é o quinto ano de julho, que é o quinto ano de julho.